Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Meg Mais um episódio da nossa série do Legacy Survivor, tá bom? E dessa vez eu trouxe partidas insanas, insanas mesmo E com uma build muito insana que eu já vou explicar pra vocês como é que é, tá bom? Como é que ela tá funcionando E eu enfrentei o Billy, tá bom? Nessa, na segunda partida que foi a melhor de todas Que eu enfrentei um Billy, tá bom? E mano, pra vocês verem como é que é divertido enfrentar esse killer, tá bom? Ele é muito bom de verdade Ele fala assim, ah Souza, tem que nerfar ele mesmo Porque tipo assim, tu consegue porque tu é bom, né mano? Porque quem é ruim não consegue, ele tem que nerfar mesmo Ah, então tipo assim, o Billy é um killer extremamente difícil de jogar com ele Então pra você enfrentar ele, tu pode ser ruim Mas agora pra jogar com ele tem que ser pro player Isso é injusto, tá bom? Isso é injusto, velho Justice for Billy, man E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que a buildzinha é bem divertida Nesse vídeo ela não funcionou tão eficientemente Na verdade eu meio que joguei quase sem perk Porque a build nem funcionou direito Na segunda eu acho que até funcionou alguma hora ali Mas sei lá, essa buildzinha aqui Ela é muito boa, se ela funciona Vale muito, muito a pena mesmo E ela consiste no Iron Will Que eu não gemo quando eu tô machucado É bom pra contornar a looping desse perk Não só pra você se esconder E sim pra você contornar a parede O que ele não sabia que tá nessa direção É muito bom, de verdade Decide the strike Que quando eu sou... Quando alguém tira eu do gancho Eu tenho um minuto pra... Pra poder usar esse perk Caso que ele me pegue dentro desse um minuto Eu consigo dar tipo uma facada nas costas dele E pulo do colo dele Deixando ele estornado por cinco segundos Aqui o head-on Que é um dos perks mais divertidos de survival Tá bom? Que quando eu entro no armário Eu fico por lá por três segundos Caso o killer passe perto desse armário Na frente assim E eu saio a dele Porque ele fica estornado também Por três segundos, então Esse perk é muito bom Dá pra tu salvar a gente do colo com ele E mano, uma das coisas mais divertidas De usar é esse perk Vai ter... Esses dias aí vão sair vários vídeos no canal Usando esse perkzinho aí Que foi insano, de verdade, mano Além de ser um perk de exaustão Porque eu uso ele Eu tenho que esperar 40 segundos Pra poder usar de novo, tá bom? Então, que torna ele um perkzinho normal Não tão forte Mas sim divertido E aqui o Diversion Que, meu Deus do céu O nome do perk já diz Diversão, mano A pedrinha Eu chamo de pedrinha É o seguinte, velho É o seguinte, mano Vou resumir pra vocês Eu posso tacar uma pedrinha Em algum lugar do aleatório do mapa Que eu queira Essa pedrinha aqui Cria rastro E uma notificação atual do killer Certo? Então Dá pra berritar o killer nisso O killer vai achar que tem gente lá Na verdade, essa hora é uma pedrinha Pra tu tacar ela Tu tem que agachar E aí você aperta o botãozinho aí Do teclado que você tem E taca ela longe Tá ligado? Ela vai até uma distância de 20 metros Então tu taca ela bem longe de você É o que ele vai achar que tem gente lá E vai atrás Então é muito, muito divertido Eu uso esse bastante Eu usei esse perk em live E foi sensacional, velho De verdade, mano E aqui eu vou basicamente Com o medkitzinho Tá bom? Com dois adons de carga Pro medkit poder durar mais tempo Ou seja, eu conseguir me curar Mais vezes Tá bom? Então eu vou com o medkitzinho aí Pra caso eu tenha uma emergência Fechou, mano? Então é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Tamo aqui com a magzinha Legacy Survivor Eu sou obsessão, ok I am the obsession Quem será que é o killer, mano? É um Oni É um... Ah, meu Deus do céu That's a Oni, man Não sei se vale a pena Pegar Chase com Oni rápido, não Cadê ele? Ah, tá ali Ai, meu Deus Eu já peguei a Chase, né? Agora já era Bom, tem um palito aqui Tá safe, mano Dá pra rodar aqui Aqui tem uma parede invisível Muito chata E dá pra eu contornar E o killer geralmente Ele se prende ali, ó Aí dá pra dar duas voltas Ó Tá vendo? É isso Corre pra cá Ele não vai quebrar, provavelmente Agora ele vai quebrar Vou tentar correr pro corner do mapa agora, mano Ah, ele vazou de mim Tá, ok Bom, eu não tomei o hit Isso que importa E gastou uma palito Que não vai fazer tanta falta depois Então foi very nice Foi uma Chase boa Deu pros caras com a line de gerador Provavelmente Então, nice Deixa eu ver se é um gerador aqui dentro É, tá tudo bloqueado Ele tá com corrupt Pode crer De geralmente tudo pra cá, então Eu vou correr pra cá Foi um gerador pra cá, mano Só que complicado É que ele veio aqui, né, velho Nossa, logo ele tá avançadão já, mano É Vou fazer ele me ver Se ele me ver Ele vai vir em mim Vou fingir que eu tô com medo, ó Ele me viu Não é possível que ele não tenha me visto Ele só vai ver minha mão aqui, ó Uh Agora ele me viu Não é possível Não viu, mano Ó, vou fazer o gerador então Bora, Kate Rush e vem, rush e vem, velho Bora Olha a Chase que eu consegui fazer lá Só vou esconder de novo, ok Vou tentar correr pra longe do gerador então Pra não Tá, ok A Kate vai ficar lá, mano Ele tá procurando ela Ela tá atrás da árvore, tá vendo? Eu não posso deixar ele ver ela, velho Ok Ok, perfeito Agora eu vou puxar a Chase com ele de novo Se não der pra dar a árvore volta Eu vou tacar a palha de safe Só que ele nem ficou em mim Ele vai voltar no gerador lá mesmo Talvez agora ele veja a Kate Nossa, ele pegou o poder? Ah, pode crer, mano Ele ficou tanto tempo sem dar hit Que o poder carregou O suficiente pra um hit só ele vai pegar Ele tá lá procurando a Kate Ele achou a Kate, mano Agora ele vai ligar o poder Ele me viu aqui Ele sabe que eu vou Agora o poder dele é complicado de fugir Ele vai ficar achando que eu fui pra lá Eu não posso deixar ele me ver no poder não Senão eu provavelmente vou morrer Achando eu morrer muito alto Tá Eu não sei se ele pode voltar aqui Eu vou arriscar e vou tentar fazer o jeito, mano Se ele vir Se eu ver que ele tá vindo Eu já saio correndo pra muito longe, velho Tem um palhete ali Outro ali Ok Ok, mano Vou tentar usar esse redão nele, velho Ih, ele tá vendo aqui Tchau Ih, mano E o que eu faço agora? My God, man Tentar correr pra longe Isso, deu certo Caralho Achei que eu tava morto Achei que eu tava morto Ok Tentar não cair pra esse tempo Acabou, acabou Nice Acabou o poder dele Sai fora, mano Tá achando o que? Ela não respeita a lei da física Tá ligado? Ok Não posso tomar hit pra ele jeito nenhum Tentar pegar aquela Hum, não sei se vai dar não, hein, mano Talvez dê Só com o bait É É Era a única coisa que eu poderia fazer Eu não sei onde é que ele tá agora Tá, eu sei sim Ele não vai vir em mim, não Só que eu vou me relar o mais rápido possível Pra não ficar dropando muito sangue pra ele, velho É, não tinha muito o que fazer ali, mano Eu tive que correr pra esse lado do mapa Porque ele poderia pegar o poder em mim lá no corner E me derrubar, tá ligado? Então eu preferi, né? Vai se relar rápido Vai, 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 vai Eu tô indo embora daqui pra não ter que gastar o bagulho O complicado é que eu vim com ela, né Ele bateu... Ah, ele achou que eu ia ficar na palha A gente pode crer Tá, eu vou pular a Tio All ali então Achei o saco dele Acredito que ele não vai ficar em mim Porque tem um cara no gerador É Agora sim eu me relo, tá vendo? Nice Ele ligou o poder, mano E não era bom ter me relado, então não Meu Deus do céu Eu corre Terminaram agora o primeiro gym, mano Dá pra eu... Ah, vou pegar esse bagulhinho aqui, ó Ih Vou pegar mais pontinho Tá, ele... Talvez ele derrube ela e vem em mim Daí eu entro no armário Eu não sei Tá tentando bater nela Será que eu tento ir pra fazer o gerador então? É Eu tava ali esquematizando a play Só que ele não conseguiu derrubar Meu Deus Meu Deus, ele não me viu Agora ele achou ela Ok Será que ele vai vir em mim Ou vai só pegar ela? Não, ele vai vir em mim Ah, acabou o poder então Ele vai pegar ela Vou tentar fazer o gerador aqui então, mano Será que dá? Tem um gancho ali? Se não tiver gancho ali a gente consegue Se o gancho estiver só pra cá Não, tem um gancho ali, é Que bosta Vou tentar avançar ao máximo então Ok É, tomei Vou tentar meter o pé pra cá então, mano Eu queria acabar o gerador Mas não deu Ali era meio que Se Arthur queria tomar o risco, tá ligado? Não tinha jeito Vira aí, amiguinha Qual foi? Ok, tá Ele vai vir em mim então Perfeito então, velho Se eu conseguir ativar esse boi A gente ganha a partida Caraca Caramba, eu Eu nem vi, velho Eu achei que ele tava vindo daqui Ele tava por lá, velho Que viagem, mano Que play troll Mas agora a gente tem nossa build, né Nossa, ele deu mori Pode crer, é mori, mano Meu amigo Os Pembers Tomamos na Cheering Popa, mano É morizão Acabou o poder Será que a gente consegue acabar o gerador? Tava no 98, velho Agora eu vou meter o pé pra cá Que eu não vou fazer o mesmo erro, né Agora sim eu vou gastar aquela pallet Não tem por que eu não gastar agora Não posso tomar hit pra ele Pra não dar o poder pra ele Ok Tentar pegar distância Até porque eu tomo mori também Então foi bom Tentar levar ele pro outro lado Ele vai vir em mim? Ah, talvez ele venha em mim Não, ele não vai vir Ele vai ficar muito tempo em mim ali Eu não ia fazer o mesmo erro que eu fiz, né Tá quase acabando de gerar dolar, mano Qual foi, velho? Qual foi, velho? Ele me viu Ele me viu Ele sabe, ele sabe, ele sabe Ele vai subir pela montanha Não Não O complicado é que esse lado aqui Esse lugar aqui é horrível Pra correr dele Aqui é easy hit, mano A única coisa que eu posso fazer É isso aqui Colar sua janela e tentar correr pra lá Que foi o que eu fiz que deu certo, tá ligado? Porque eu economizei muito aquela pallet ali Da jungle hoje, velho Então foi bom Tá, conseguiu acabar Mas um virador Ele deve até em outro já, mano Ah, tá aqui mesmo Só bora então, velho Jim Rush, mano Pegou o poder Esse é perigros, eles Esse é perigros, eles Ele me viu Ele vai muito naquele cara Não caiu, não caiu Ele vai voltar aqui, se pá Não vou dar mole, não Tentar correr, mano Não pode deixar ele me vir, na real Ele me viu já Só que ele não vai vir em mim, não Aqui é, dava pra loupar ele de boa Mas ele vai pegar o cara Ok Ok, ok Menos mal, menos mal Tentar avançar um pouquinho E fazer ele ficar em mim Ele tem uma palete muito boa Ah, deu um walk Pra demonstrar confiança pra ele Correr pra cá Que aqui tem uma janelinha Não tem? Tem Ah, ele queria Ele queria dar mais de game ali Deu mais de game nele mesmo Porque eu só correi reto, mano Eu fiz meio que o imprevisível Salvar o cara aqui então, mano Será que dá pra salvar? Deu, deu, deu Nice Sem tomar hate Bora, corre Cada um pra um lado Ele se pá Vai vir em mim Vamos, Kate Se ele for Ah, não Ele foi na Wtf Ele bateu na Kate Voltou pra cá Pode crer Ok Agora eu vou pegar essa palete pra cá, mano Pegou o poder, hein Essa palete aqui Ela é muito importante Tá, ligou o poder Será que ele vai ficar em mim Ou ele vai embora? Ele vai embora Nossa, que complicado enfrentar a One Meu Deus, velho Ele vai vir em mim mesmo Ele não sabe que eu tô aqui Pelo menos Eu tenho que fazer ele não achar ninguém no poder Tá ligado? Tenho que ficar stealth quando ele estiver usando o poder Tipo, o que eu tô fazendo agora é muito arriscado Porque se ele vir aqui em real Eu tô morto, velho Não posso fazer o que eu tô fazendo Tá vendo? Tá vendo? Se eu fico ali eu já tava morto Eu não ia conseguir correr dele Ele não vai conseguir beirar aqui Não, não consegue Eu já estou muito safe, mano Que ele tem mori Ele correu pra lá Eu vou esperar esse poder dele acabar, mano Ele tem que jogar safe, velho My God, man My God, man My God, man Cadê? cadê? É isso aí, é isso aí Pedrinha, pedrinha Ah, mentira Ele não foi na pedrinha, velho What? Ele não foi na pedrinha, mano O cara é muito otário, velho O cara é muito otário, o cara não sabe brincar, mano Não foi na pedrinha, velho Na moralzinha Como não, velho? Agora foi o gerador que tá mais safe, né? Ele vai vir aqui, será? Vou me esconder aqui atrás, né? Se ele olhar, ele não vai me ver de longe Só chegando perto que ele vai perceber que eu tô aqui de volta Vou avançando o gerador enquanto isso, mano Os caras já deviam estar fazendo mesmo, pelo visto eu não tô não Não sei, velho Eu sei que eu vou tentar aqui, mano, eu sei que tem um gerador pra lá, que ele vai toda hora pra lá Tem esse aqui, cadê o outro gerador? Não tem nenhum pra lá Porque eu estivei de lá, ele não sairia do gerador De lá, tá ligado? Ele achou o cara lá, pode crer, mano Pode crer, velho Complicado esse nome Porque não dá pra usar o redondo direito, não tem muito armário Tá ligado? Ele ligou o poder, meu Deus Perigoso, muito perigoso, muito perigoso Nice, nice, nice Cadê ele? Vai vir em mim? Tá, ele tá vindo em mim Não, ele achou o cara Tá, as portas abriram, mano Ele vai dar relug, provavelmente É o certo de se fazer agora, pra tentar matar mais alguém Ele vai pra as portas Eu vou tentar relar o cara então O melhor play que eu posso fazer é isso Tentar relar o cara agora Tentar relar esse Steve, né? Ele devia estar se dando recovery, não andando Tentar relar ele com o medkit mesmo, velho Não vou precisar do medkit muito pra botar Tá, ele derrubou a mina Consegui relar o Steve rapidão, pelo menos Tá, acabou o poder dele Perfeito, mano Perfeito pra capipas, velho Agora ele derrubou a mina e ficou na mesma Porque o Steve já foi rilado Só que não tem nenhum portão aberto, tá ligado? Isso que é complicated, mano Isso que é complicated, mano Ele me viu Não viu, não viu, não viu, não viu Não viu Eu tenho um redor, mas ele pega a mina e passa por aqui Meu Deus, ele não viu Eu vou dar muito um redão nele Matudei Nossa, imagina o cagado que aqueles caras tomou Ele não vai nem conseguir jogar, eu acho Tentar relar ela Ele tá nela, né? Não vai ter jeito Eita, pimba Não era pra isso ter acontecido Oh my god, man Corre pra caramba Vou meter meu pé, velho Ai, meu Deus Tomamos na jubiraba, velho Agora ele tem que relar o cara lá Vou tentar segurar ele ao máximo, mano Ok, é Eu vou só conseguir dar uma volta Ah, não Ele fez o caquinha Ele achou que eu ia ficar lá, lenda Agora ele vai voltar, né? Cara loucaço Abre a porta lá, mano Eu devia ter atacado o paliche agora Vai pegar o poder, mano Ok, vamos rodando Vamos rodando Vamos rodando, velho Dá pra dar mais uma volta Ganhar tempo, velho Eita, pimba Quebrou, ok Vou tentar pegar aquela janela agora A única coisa que eu posso fazer Ah, era pra ter beitado, né? Que burro Era pra ter beitado, velho Nossa senhora Ok, mano Ele tá indo pra porta agora Tá os dois caras na porta As lendas, né, velho Um cara já até fugiu Obrigado, viu, mano? Muito obrigado, velho Bom, eu salvei os dois caras Pelo menos, né? Só que eles não tiveram empatia por mim, velho Não tiveram, mano Ok, bora lá Bora lá É um Bill Hillinho, mano Ai, que coisa fofa, velho Ah, eu vou sentir saudade de Bill Hillinho Sei nem que quando Se quando esse vídeo sair Ele já vai ter sido nerfado Mas ele ainda não foi nerfado aqui, velho Ele ainda é bom Ele ainda é legal de enfrentar Ele ainda é lindo Eu vou provar pra vocês agora, mano Nerfa, nerfa essa merda Tô brincando, tô brincando O cara que deu mole ali, tá? Vai ficar, eu acho Vou abrir essa penha Vamos ver se vai vir uma lanterna roxa Só troco esse medkit Se for uma lanterna roxa Não, não troco, não Ok, velho Aqui eu não sei se ele é Billy Curva Aqui não tem como ele dar curva Por isso que eu fiz isso Vou dar uma volta por aqui Que ninguém faz isso Perfeito Aqui tem outra pilot Aqui ele não consegue dar curva Eita, pimba Agora tomei, mano Ele não vai respeitar Era óbvio Uh, nice Nice, velho Joguei muito bem agora, mano Vou correr de volta Pra essa jangodinha aqui agora, mano Ele vai vazar de mim Provavelmente Epa, ele só vai embora Chase muito boa Ah, beleza Mas aí acontece isso Aí é complicado, né? Hum Aí é complicado Aí é bem complicado, velho Hehehe A gente cata um cano muito rápido É complicado É complicar a vida, né, mano? Maravilhoso Incredible Eu vou dar preferência pro gerador Ele tá vindo em mim Ou ele tá indo pegar ela Acho que ele tá indo pegar ela Ele pegou ela Tem preferência pro gerador, mano Na moralzinha mesmo Na moralzinha Porque vai acabar que não vai fazer Nenhum gerador, tá ligado? Preciso acabar aquele ali, mano Já o outro já foi salvo Agora eu vou salvar ela Agora sim vou Salvar Tem um gerador aqui sendo feitão também Já tá indo embora já, pode crer? Então agora eu já vou salvar ela Pra ele perder bastante a pressão de mapa Pra ele não ter que botar no gancho e tal O complicado é que esse lugar aqui Não tem nada, né, velho? Se ele vir aqui Tomando na juberaba O gerador aqui é bem arriscado de fazer O cara caula também é a lenda Os caras tão caindo dois segundos, mano São as lendas, velho Será que a gente consegue acabar? Não consegue, velho Mas agora eu posso correr pra lá Se ele vir pra cá, tá ligado? Ele não consegue me pegar na serra Tem que correr direto, então Ok, ele tá com engraving Definitivamente ele tá com engraving, velho Ele vai ficar em mim? Ele não consegue dar curva aqui Vou dar a volta por aqui, velho E agora eu vou levar ele lá pro outro lado do mapa Se ele quiser vir e ficar em mim mesmo Vai ter que ir pro outro lado do mapa Aqui não tem nada, então Ok, mano Agora eu vou dar a volta por aqui, velho Eu vou tentar levar ele pra muito longe mesmo Será que ele me pega aqui? Uma guia Ah, ele deu de cara Nice Não ia me derrubar Mas ele ia chegar bem mais perto de mim Ele ligou a serra, mano Ele tá com a serra silenciosa Ok Vai ficar em mim? Vai Nice Excelente stun, velho Ok, perfeito, mano Nice Acabamos com ele Levamos ele pro outro lado do mapa Nice pra caralho, velho Agora vamos embora É, beleza Beleza Já acabaram aquele gerador lá Perfeito, mano Levamos ele pro outro lado do mapa Era essa a nossa intenção A gente conseguiu E agora Não tomamos nem uma hitzinha Nem nada Perfeito Agora bora pro gerador, mano Reconstruindo a partida Só bora Tá vendo em mim? Ok Vou tentar meter o pé pra cá, mano Ok Nice Agora vamos correr retão Vira aqui Beleza Ele não consegue dar culpa Nice Agora vamos rushar essa janela aqui Não chega Nem ferrando Ok Agora vamos correr pra esse palito aqui de volta Se caso ele vai ficar em mim, né Se ele não ficar A gente faz o gerador Ok Não vai ficar muito em mim Ok Então agora vamos ficar nessa palito aqui, velho Nice Aqui ia dar muito pra ele dar curva Não consegue, não consegue Nice Vamos pegar a janela aqui agora Agora vamos pegar essa janela aqui E pegar aquela palito Ok Nice Agora vamos correr pra... É, nice Achei que ele ia... Não ia quebrar Acredito que ele não vai ficar em mim mais Ah, ele ficou Ok Será que ele consegue dar curva aqui? Não, não consegue Eu vou correr pra aquela palito ali agora Então, mano Aqui ele não consegue dar curva Não dá pra ele dar curva aqui É impossível Dá pra ele dar, mas, né Não pra ele me acertar Ok Vou tentar meter o pé pra cá agora Pra não gastar aquela palito Pode ter sido uma play errada minha Nem vou pular Porque é arriscado Ele vai dar a volta por lá Vou pegar essa palito aqui agora, mano Vou dar a volta por aqui agora Perfeito, mano Conseguimos não gastar aquela pemba Ele vai ficar em mim ainda Ah, pelo visto ele tá ficando Não, agora ele meteu o pé Aquele merodeu tá quase acabando, velho Eu cheguei a gastar aquela palito, nem lembro Nem lembro se eu gasto Ah, aqui, acabaram Perfeito, mano Agora eu posso usar a pedrinha contra ele Acabou que eu não consegui usar o redom de novo, né Eu sou uma lenda, velho Eu sou uma lenda, mano Não consegui usar essa pemba, velho Ok Vou tentar fazer Beitar ele, quer ver? Aqui Pronto Talvez ele venha aqui Talvez não, talvez sim Vai saber, né Vai saber Vai que ele vai, né, mano Vai que ele vai Vamos ver se ele vai mesmo Não, ele tá no cara Pode crer Ele tava em alguém Por isso que ele não foi Senão poderia ser que ele fosse Abriu uma porta Ok, mano Ok, ele vai pegar o cara É Eu já tenho um DS E tenho um redom também Uma porta ali Ah, mano Vou subir aqui, velho Ah, o cara já morre Ok, onde é que tá a porta, mano? Tenta abrir essa pemba aqui, então Tô nem aí Espero que ele não venha aqui Se ele venha aqui, eu morri, mano Se ele venha aqui, eu faleci muito Mano, eu vou muito morrer Eu vou muito morrer, velho Ele tá em alguém, será? Morrei Morrei muito Morrei muito Morrei muito Morrei Faleci, já era Já Elvers Já Elvers Já Elvers Já Elvers Já Elkers GG, mano GG, velho A porta tá lá Ele deu de cara a impressão minha Ele deu de cara, mano Meu Deus, será que eu consigo? Ai 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 Ah Ah Meu Deus do céu Meu amigo Eu acho que eu vou Acho que eu tô hiperventilando, velho Meu amigo Caralho, mano Que final foi esse, velho Meu Deus do céu Caralho, eu tô hiperventilando, mano Olha isso Olha como é que é legal enfrentar a Billy Olha como é que é legal enfrentar a Billy, mano É muito legal, velho Olha isso Fugiu o 3, o excelente Billy Conseguiu fugir o 3 Eu consegui não cair nenhuma vez pra ele Olha o excelente Billy Olha como é que foi legal, mano Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Fala nos comentários Se você quer que eu traga mais vezes aí essa build Porque acabou que não funcionou muito bem a build, né? Eu não consegui usar a build Eu só vou trazer porque as partidas foram insano Mas a build em si não conseguiu usar direito, tá ligado? Mas enfim, espero de verdade que vocês tenham gostado Fechou? Então fala nos comentários se você quer que eu traga mais vídeos aí com essa build Com a nossa Legacy Survivor, fechou? Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se você quer ver no canal se não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraço E se você quer que você tenha gostado E se você quer que você tenha gostado